E fala galera, beleza? É o canal Lost Play aqui com mais um vídeo de Farm Samuel 2015. Chegando a nossa série aqui na Fazenda Asa Branca, velho. Vocês viram aí que a nossa 1,75 pegou fogo. Eu fui ali no vizinho aí. Ele comprou essas 600 aqui, era a nossa, né? Eu fui ali ver se ele emprestar pra nós terminar a nossa colheita. Tem essa área aqui pra terminar, tem aquele pedaço ali ainda. Então, bora lá, né, velho. Tá desanimada aí, vai dar 1,75, pegou fogo. Vamos lá, né? Vou ler com essa 6,20 aqui, era a nossa. Matar um pouco da saudade dela também, né? Bora lá. 6,20, a 1,75 ali, não fez quase nada, galera. Pelo tamanho do fogo ali, caiu o fogo, caiu muito na palha. Então, percebeu o fogo daquele. Queimou um pouco da lateral. Queimou o motor ali. Tinha uns... Olha, uns 20 sacos de soja já dentro dela. Então, torrou tudo, velho. Soja, tudo, então... Tá aí, velho. Bombeiro vai apagar, fez o laudo já. Depois tem que ir lá na seguradora. Olha só, 1,75 tá aí. Vê o que a gente pode fazer, né? Então, tá aí, senão, vamos colher essa bichona aqui. Colher esse pedaço aqui. Olha só. 6,20 aqui. Bichinha é... É boa, hein, velho. Saudades dela, hein. Os caras dão... Reformadinha na bicha. Ficou mais zero, né? Ficou bem no top zone. Pensei que eles iam me dar sem a gabine, né? Que ele está acordando. Falei, não, pode pegar a gabinada lá, velho. Termina lá de boa. Falei, nossa. Falei, né? Se fosse a sem a gabine também, eu ia nem ligar, né? O cara me deu a gabinada. Melhor ainda, né? Você tem que colher esse pedaço aqui. Na seguradora lá, vê se pode... Posso retirar a máquina dali. Olha que perigo que eu vim. Porque eu preciso terminar de plantar, né? Então... Queria ver, né? Se podia mexer na máquina. Se não puder, tudo bem. Pronto até um tanto aqui de milho. Deixo uma faixa aqui pra plantar o trigo depois. Dá nada também, não. Pronto até no... Desse daquele rumo daquele outro poste ali, ó. E milho. Eu deixo essa tira aí, sem plantar. Agora que eles liberar pra nós tirar aí, né? Tira também. E pra ela até a trilha aí, daí. Meio aqui de trilha aí. Eu quero ver o que, né? Não é nada, não. Bora lá, galera. Lembra-se já se inscreve no canal. Se inscreva e deixa aquele likezão. Tipo como, né? Tipo maroto. Vamos aqui com a nossa... Relembrando os velhos tempos que é 6.200. Ó. E agora eu vou ter que correr atrás de uma máquina daqui uns dias. Vou comprar uma maquinona. E vamos ver. Comprar uma maquinona aí. Pra nós colhermos nosso milho daí, né? Pagando as horas aqui dessa... 6.200 aqui. Fazer aqui, né? Só esse pedaço. Aquela área lá. Aquela área é grande, né? Então... Vai ficar uns dias colhendo lá. Que demora um pouco, né? Mas demora um pouco também. 6.200 aqui. Essa daqui não é a Turbo. Ah, é, velho. Eu tô lembrando agora. A Turbo foi a da... A... 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 que antes, o bichinho aqui, tá bom, hein, olha, o bichinho bruto, os caras colhem pra fora, velho, os caras, os caras que colhem com essas máquinas aqui pra fora, as 6200, e o seguro da máquina ali é diferente, né, a plataforma tem um jeito e a máquina tem outro, então como não pegou na plataforma, a plataforma é nossa, a gente tem que esperar aqui que eles vão fazer com a 1.75 ainda, colhemos um pedaço aqui já, os carregos ali na carreta, aí, eu tava vendo a 470 nesse dia, fui lá ver, acho que eu vou buscar aquela 470, e olha que a plataforma é 16p, conforme, né, tem a plataforma aqui da 1.75, que é, é, 19p, nós vamos usar essa plataforma aí, velho, então, deixa eu levar esses 200 lá pra colher, colher, velho, colocar ali pra colher, ó, vamos ver, como é que nós faz, eu tava pensando, comprar aquela 470 lá, afim, o bicho, né, 16p, que não é a plataforma mesmo, deixa a plataforma aí, colocar 19p, na bicho, e ficará o pau, já era, vambora aqui, dá uma, a gente filmar uma maquininha aqui, 6200 top, nossa, mano, muito foda, pode se começar a chover agora, no final aí, agora demora um pouco, né, pra colher, né, com as 6200 aqui, dá uma demoradinha, né, na maior área comprida dessa daqui, a bichinha, uma guerreira, né, então, galera, vou ficando por aqui com mais um vídeo de Farms em 2015, na nossa série aqui na Fazenda Branca, lembrando, vocês vão escrever o canal, se inscrevam e deixem o like, o tipo, o moleque, e falo, tchau, 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 e fui!